Desde setembro, desde setembro, a Polícia Civil iniciou a operação inocenciar para combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Benité, na Grande BH. Ontem, dois suspreitos presos. Vários vizinhos e membros da igreja não acreditam na denúncia contra o pastor. Eu trago meus filhos, meu esposo vem, nunca aconteceu nada. O pastor sempre ajudou, passou sempre com uma pessoa boa, passou sempre com uma pessoa a qual sempre procurou ajuda das pessoas, não fazer mal com a pessoa. Mas, segundo as investigações da Polícia Civil, em março deste ano, o pastor abusou sexualmente de uma criança de 12 anos e da mãe dela, membro da igreja. De acordo com o delegado, o abuso contra a menina aconteceu na casa da família dela e foi a própria criança quem teria gravado o vídeo que comprova a denúncia. Encaminhou-se com essa menina para um dos quartos, sob o pretexto de que necessitaria de fazer uma oração libertadora para ela. E nessa oração libertadora, ele passou a tocar a adolescente nas partes íntimas. E, por muita sorte e perspicácia dessa menor, ela estava com o seu aparelho celular e, ao perceber que ia ser vítima de um abuso, ela conseguiu gravar todo o diálogo que foi peça fundamental para comprovar a ocorrência desses abusos. Ela conseguiu gravar o áudio com muita frieza, até no nosso entender, para uma menina só de 12 anos. Segundo a polícia, Luiz Carlos Dias de Azevedo, de 57 anos, vai responder por estupro de vulnerável e importunação sexual. Ele está preso na penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, juntamente com um outro detido nesta operação, suspeito de violentar sexualmente a enteada de 15 anos. O nome do segundo preso não foi divulgado para proteger a identidade da adolescente. Segundo o delegado, a jovem era violentada há um ano e não denunciou porque era ameaçada. Mas uma atitude dela chamou a atenção dos educadores na escola. Nós tomamos conhecimento que uma adolescente que atualmente se encontra com 15 anos, ela teria passado a ser automutilar e a ser chamada pela psicóloga da sua unidade de educação. Ela confessou que há mais de um ano vinha sendo molestada sexualmente pelo padrasto. Segundo ela nos falou, ele ameaçava, caso ela levasse ao conhecimento de alguém, ela não seria presenteada com a própria festa de 15 anos. E outra ameaça é que ele ia mandá-la morar com o pai biológico. Então, temendo por isso, ela aguentou aquela situação por mais de um ano. Os dois homens foram presos na segunda fase da Operação Inocência, desencadeada pela Polícia Civil de Birité. E aí E aí